Olá, nós do 19º Batalhão de Polícia Militar viemos alertar sobre uma nova modalidade de golpe que vem ocorrendo em Toledo e região. Além de falsos sequestros, bilhetes premiados e perfis falsos de vendas, agora os indivíduos estão anunciando falsos assaltos a estabelecimentos comerciais de Toledo e região. Os indivíduos mal intencionados pesquisam na internet localização, horário de atendimento e realizam uma ligação para esse estabelecimento, onde passam a falar que irão realizar um roubo naquele local e fazer diversas ameaças ao comerciante. A partir do medo da vítima, o criminoso direciona a conversa até uma possível transferência bancária, onde ele relata que se o indivíduo ou o comerciante realizar o pagamento dessa transferência, não ocorrerá o crime. Com base nessas informações, orientamos aos comerciantes e toda a população que caso identifique esse tipo de golpe, não realize de nenhuma maneira transferências bancárias ou acordos com os criminosos, desligue o telefone, mantenha a calma e ligue de imediato para a polícia. Nós da Polícia Militar e do 19º Batalhão estamos à disposição da população via Central 90 e estamos trabalhando para coibir ações criminosas de qualquer natureza.